Fiz até uma enquete aqui no canal, muito interessante, pedindo pra vocês quanto tempo que demora pra uma pessoa receber um transplante, né, cara? E 6.400 votos, né? Qual o tempo padrão de espera no SUS para um transplante de órgãos, né? E o pessoal botou 8 dias, né? 5% das pessoas botou que é 8 dias, né? Porque o SUS fez agora um transplante muito bom aí em 8 dias. 2 anos, né? 2 anos 6% das pessoas, 4 anos 7% das pessoas, 10 dias após a morte do paciente, 10% das pessoas votaram aqui e de 2 a 3 anos após a morte do paciente, né? 72% de vocês votaram que demora de 2 a 3 anos depois da morte do paciente pro pessoal conseguir fazer um transplante pelo SUS, né? Mas, cara, eu tenho, assim, tirando brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, não sou eu que vou investigar se o transplante do Faustão que foi feito num tempo recorde de apenas 8 dias teve algum tipo de mão ali de alguém envolvido. Eu não quero saber como que funciona a fila dos transplantes. Até porque seria uma hipocrisia minha falar sobre isso, tá? Por que que o Faustão conseguiu passar na frente de todo mundo se o próprio Lula tem uma cirurgia marcada pra fazer aqui no quadril onde tem mais de 10 mil pessoas na fila pra fazer exatamente a mesma... É 10 ou 8 mil? Vamos botar 8 mil? Vamos botar 8 mil? Vamos baixar o número pra não aparecer tão... Tem 8 mil pessoas pra fazer exatamente a mesma cirurgia que o Lula vai fazer e o Lula também conseguiu marcar essa cirurgia pra fazer em tempo recorde. Então, desculpa, né? Eu tenho criticado o SUS aqui em diversos momentos mas o SUS me parece que realmente está melhorando, né? Mas, sem brincadeiras mesmo, cara, eu conheci a melhor parte do SUS e a pior parte do SUS, né? Eu posso comentar um caso de uma parente minha que teve câncer de mama, né? E teve tratamento todo feito pelo SUS, né? E foi muito legal ver que ela conseguiu vencer o câncer o SUS bancou até cirurgias de reposição de mama, né? E tal. E, pô, cara, foi realmente bem legal, né? Foi muito bom, né? Na nossa família a gente comemorou realmente bastante disso mas na nossa família também teve um parente meu que teve o tratamento de câncer dele negado durante a pandemia e essa pessoa morreu, infelizmente, em casa porque ele não podia ir pro hospital ter nenhum tipo de tratamento lá porque eles só estavam tratando pessoas que estavam lá com o COVID, né? Só estavam tratando esse tipo de pessoa, né? Então, eu conheço, tá? Eu sei que muitas pessoas devem achar que eu não conheço esse lado eu conheço o lado bom e o lado ruim do SUS, né? Aqui na minha cidade mesmo eu comecei a usar o SUS quando eu tive minha primeira filha também porque tem vacinas que somente o SUS dá todas as vacinas que teve desde que as minhas duas filhas nasceram eu sempre paguei particular pra fazer as vacinas, né? Porque tem vacinas no SUS que cobre 3 doenças e a particular cobre 6, 7, 8, sei lá eu sempre paguei a versão particular mas tem algumas vacinas que nem particular tem você é obrigado a fazer no SUS e cara, sempre fui extremamente bem atendido no posto de saúde aqui em Distância Velha no centro de Distância Velha no Rio Grande do Sul sempre deu tudo muito certo, cara graças aos deuses, talvez, não sei mas talvez por ser uma cidade menor uma cidade pequena mas sempre fui extremamente bem tratado sempre me senti muito bem no atendimento das meninas ali que fazem as vacinas, tá? Mas vamos falar um pouco sobre vamos... o papo tá ficando meio sério, né? Vamos falar um pouco como que a gente deveria de... como que eu resolveria o SUS, né? Cara, pra mim é muito simples, né? Basta a gente... botando agora o chapéu do Estado aqui, botando o chapéu chapéu estatista que o Estado é o nosso senhor e nada nos faltará, não é mesmo? Cara, pra mim é muito simples, né? Basta a gente proibir, né? Proibir todo e qualquer plano de saúde ou todo e qualquer hospital privado deixando todas as pessoas utilizando o SUS no momento que esses políticos aí que nunca pisaram no SUS tivessem que usar o SUS talvez as coisas mudariam, né? Mas claro, teríamos que colocar algumas regras como pessoas não poderem passar na fila esse tipo de coisa, né? Furar a fila, né? Como alguns políticos costumam fazer, né? E essa ideia que eu tive é meio antiga, né? Essa ideia que eu tive é uma ideia meio antiga que eu vi no filme do Michael Moore chamado Onde Vamos Invadir Agora? E esse filme tem completo aqui no YouTube, tá? É esse aqui, ó Where to Invade Next Legendado documentário completo do Michael Moore E o Michael Moore aqui visita países onde tem aqui, por exemplo Hospitais de Graça Hospitais de Graça, né? Esse aqui eu acho que é um belo exemplo que a gente pode fazer um paralelo entre o SUS e as escolas públicas, né? Onde eles mostram aqui Não lembro se é na Finlândia que é esse caso aqui Mas todas as crianças As escolas de todo o país não existem escolas diferentes Todas as escolas são 100% iguais Não existe escola particular Não existe... Não, todas as escolas são iguais O filho do pobre estuda com o filho do rico e todas as escolas são exatamente iguais No momento que todas as escolas são exatamente iguais tanto os pais quanto a sociedade e quanto os políticos eles ficam em cima para as escolas serem de qualidade, né? Isso poderia ser aplicado facilmente ao SUS Por que ter hospital privado? Por que todos os hospitais não são iguais? Não é mesmo? Só que claro, né, cara? No Brasil a gente tem um mega blaster ultra problema O Fernando Urich comentou isso no último vídeo ou num dos últimos vídeos do canal dele que ele comentou assim Cara, como que alguns países do mundo conseguem ter uma escola de qualidade sabe, uma escola cara, de muita qualidade entendeu? E nesse documentário é que eles explicam, né? E ele mostra aqui como que certas empresas conseguem dar férias para as pessoas como é que tem não quer carregar por algum motivo como é que alguns países conseguem dar férias conseguem dar benefícios para as pessoas, né? E é sempre assim, né, cara? O Michael Moore ele é um esquerdista ele é aquele multimilionário ele é aquele esquerdista multimilionário, né? Que tudo para ele é um problema do capitalismo ou algo do tipo, né? Só que até o Fernando Urich comentou isso nos últimos vídeos dele ele comentou assim cara, esses países esses países eles conseguiram eles conseguiram ter esse estado de bem-estar social alto evoluído porque o pessoal os esquerdistas eles sempre falam assim, ó ah, mas nós pagamos na Suíça paga mais imposto na Finlândia paga mais imposto que no Brasil então não está tão ruim só que esses países todos eles primeiro ficaram ricos eles primeiro ficaram multimilionários eles primeiro elevaram toda a população a praticamente todo mundo ter diploma de faculdade a todo mundo ter um ensino de qualidade a todo mundo ter uma certa qualidade e capacidade de vida e depois eles começaram a subir os impostos e o Brasil está fazendo exatamente o contrário o Brasil primeiro a gente sobe os impostos e depois a gente vê o que a gente consegue melhorar não tem como não tem como o exemplo que o Peter do Uncaps deu esses dias foi a melhor coisa é que você entrar num balde e tentar levantar a alça contigo e sair voando não é assim que funciona então para o Brasil ficar mais rico a gente precisava fazer isso primeiro primeiro a população fica rica criar conhecimento ter uma base sólida da população rica e depois sobe os impostos ou ver como é e ver como é que vai fazer e notem que eu sou Uncap mas estou com o chapéu do estatismo mas essa questão aqui Michael Moore comenta aqui nesse documentário dele e fala dessa parada dos hospitais e novamente a gente está dando aqui o exemplo dos hospitais porque que o político usa o plano de saúde o Albert Einstein o Ciro Libaneso ou os melhores planos de saúde do Brasil e o pobre fica com o SUS então por que que a gente tem essa divisão de castas esses parasitas vão lá no parlamento lá no senado e eles falam naqueles microfones porque nós queremos a igualdade porque nós queremos não sei o que lá mas eles não usam as escolas os filhos deles não vão nas escolas que a gente vai eles não usam o plano de saúde que a gente faz e que a gente usa eles não moram nos bairros que a gente mora eles moram num condomínio fechado com carro blindado e segurança armado então tipo pra eles pra esse bando de imbecil é fácil eles subirem num bagulho e falarem assim ah por que isso por que aquilo porque vocês tem que me dar mais dinheiro pra gente né então tipo fica extremamente complicado quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo seja políticos passando na frente da fila ou celebridades ou algo do tipo novamente não quero entrar na questão de que se o Faustão furou fila ou não furou particularmente não tenho preocupação com isso mas o que eu acho estranho não é o Faustão ter furado a fila é o Lula ter furado a fila porque o Faustão poderia vir ali comprar um órgão pagar tudo particular fazer o diabo a quatro fazer uma negociação com alguém isso num livre mercado seria lindo belo e moral entendeu mas o político passar só porque ele é político pra mim é muito mais chamativo do que o Faustão ter furado supostamente ter furado essa fila coisa que eu acho que eles não deixam essa bola quicando assim tão fácil mas a questão é que olhem esse documentário porque é um documentário realmente muito bom Michael Moore novamente é uma visão completamente esquerdista da coisa toda mas novamente isso não tira a razão de certos países serem muito melhores do que o Brasil tem países que ele vai onde tem faculdade de graça pra todo mundo onde tem escola de graça pra todo mundo onde tem hospital de graça pra todo mundo só que primeiramente a gente tem que entender como que esses países conseguiram chegar onde eles chegaram entendeu então é interessante o documentário veja sempre com a mente bem aberta crie dúvidas as dúvidas que vocês forem criando ali a gente puder conversar durante as lives aqui a gente pode conversar nas outras lives porque é um documentário realmente bem interessante que traz coisas boas pro discurso que a gente está tendo aqui tá tá Então, vamos lá.